Bom dia amigos do canal Nações da Bola. Dia 29 de agosto, estamos aqui para falar um papinho com vocês, falar alguma coisa do Campeonato Brasileiro. Paulistas, nós temos cinco representantes do Campeonato Brasileiro. Hoje, nessa posição, nós estamos começando a sexta rodada, que inicia hoje, acaba amanhã. Desses seis paulistas, três estão entre os seis primeiros colocados. O São Paulo em terceiro, o Palmeiras em quinto e o sexto em sexto lugar. Corinthians em Bragantino, vem numa posição intermediária, décimo segundo Corinthians, décimo terceiro Bragantino. Como agravante, Palmeiras e Corinthians são um jogo a menos como o Campeonato Brasileiro requer. Hoje estão com quatro jogos na sexta rodada. Falar um pouquinho de cada um para a gente ter um feedback. São Paulo, que é o primeiro colocado, os paulistas em terceiro com dez pontos ganhos, está mudando um pouquinho a sua filosofia de jogo. Fernando Diniz está abrindo mão da sua estrutura de jogar com posse de bola, com passes, triangulações, para um futebol mais de segurança, um futebol de mais proteção à defesa. Tem dado certo. Nos últimos dois jogos, duas vitórias e nenhum gol. Mas tem aberto mão dessa sua filosofia. Palmeiras é um time com excelente elenco, mas um time em formação ainda. Teve um clássico no domingo passado contra o Santos, ganhou de 2x1. Teve alguns lampejos, deu uma consistência melhor, parece que está criando mais corpo. Lucas Lima é um jogador que é um talento inigualável. Parece que o Luxemburgo está conseguindo resgatar o futebol desse jogador. Mas em compensação, estão falando em trazer o pato, estão falando em saída do Scarpa por Oriente Médio. Então você vê que o Palmeiras é um time ainda em formação. Santos, na mão do Cuca. Para mim, a maior surpresa dos paulistas. Uma surpresa positiva. Nós temos duas surpresas negativas aí. O Santos é um time que começou o campeonato, um técnico novo, muitos jogadores saindo, jogadores entrando na justiça. O Cuca parece que está alinhando o Santos. Tem um meio de campo extremamente interessante com o Joverson, o Sanches e o Pituca. O Marinho, numa fase muito boa na frente, tem dado uma boa consistência e tem conseguido os bons resultados. Amanhã tem um jogo muito importante contra o Flamengo na Vila Belmiro, que vamos testar esse novo Santos. Corinthians. O Corinthians está em 12º lugar. Vem com o Thiago Nunes com uma nova proposta de trabalho. Com uma proposta de trabalho de ser um time propositivo, um time jogar para frente, que até agora ele não fez. Está vendo, está dando alguns lampejos agora de começar a arrumar o time em agosto. Então é muito pifio ainda o resultado do Thiago Nunes no Corinthians. Bragantino. Esperávamos muito do Bragantino. Futebol empresa, investimento alto no Arturo, uma das maiores contratações. Até agora, uma situação que preocupa. Em 13º lugar com 5 pontos. No Campeonato Paulista, achasse que o Bragantino era um papo e o Corinthians acabou eliminando o Bragantino. Então é um campeonato que começa para os paulistas de uma maneira que tem muito a evoluir, tem muito time a evoluir, espero que evolua, tanto é que os resultados estão aí. Esperamos agora, amanhã, um jogo importante, São Paulo e Corinthians, com dois técnicos da nova geração se debatendo com novas filosofias de jogo. Vamos esperar para ver. Mato no peito, põe a bola no chão. Vitor Hugo, sai para o jogo. Valeu, Coronezzi. Receber o passe de você é fácil, você é craque. Toca para mim que agora eu vou sair para o jogo. Bom, eu queria falar sobre o Messi, que o Messi está saindo do Barcelona, pediu para sair, é um casamento aí de 20 anos que está indo para o espaço e lógico que aquele 8x2 contra o Bayern pesou muito na decisão dele, apesar que todo mundo já vinha sentindo um certo decréscimo do time do Barcelona e culminou com aquela derrota acachapante, humilhante, que fez com que o Messi chegasse aí ao ponto final, pelo menos para ele, pelo menos que ele demonstra para todo mundo que quer sair, principalmente porque o Barça ultimamente não tem tido um time à altura das grandes conquistas do Barcelona. Pô, quem já esteve ali no meio de campo, Xavi e Iniesta, hoje tem o Arturo Vidal, o De Jong também, que veio do Ajax, não fez um grande trabalho até agora. O Arturo do Grêmio, que a gente imaginava que fosse fazer muito sucesso, já nem está mais no Barcelona, foi para Juve, da Itália, vai jogar com o Cristiano Ronaldo. Agora, era mais ou menos uma tragédia anunciada, aquele 8x2, ou uma derrota já era esperada, o Barcelona não vinha mostrando o time para chegar a uma final de Champions e tudo o que se viu culminou com esse pedido de saída do Messi do Barcelona. Agora, o que ele vai fazer? Bom, vai para o City, que tem o Guardiola, vai para a Inter de Milão, onde dizem que já comprou uma mansão para morar, ou vai para o PSG com seu amigo Neymar, que ele tanto quis trazer para o Barcelona, e o Barcelona não o contratou. Então, é uma decisão difícil, até porque muitos também já querem que ele continue no Barcelona. O Messi já sabe o que fazer, já deve ter a sua decisão tomada, mas eu vou dar minha opinião, fosse eu, iria para o Manchester City. O Messi, por quê? Porque lá está o Guardiola, o Pepe Guardiola, o seu mentor, aquele cara que fez o Messi jogar o fino do futebol. O melhor momento do Messi foi com o Guardiola, e reviver essa tabelinha hoje seria, no meu modo de entender, muito bom para ambos. O Guardiola quer vencer uma Champions, só venceu com o Barcelona. Agora, o Messi também quer reviver e ganhar novamente uma Champions, e logicamente essa união fará o City muito mais forte, porque o City também busca há muito tempo esse título. Acredito eu que seria, no meu modo de entender, a melhor opção para o Messi, mas é lógico, ele vai escolher, o dinheiro vai falar mais alto, muitas coisas aí estarão envolvidas, coisas, mas eu gostaria de ver o Messi no City com o Guardiola. E você, o que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários, deixe lá sua opinião, e você pode concordar, discordar ou não, mas você também tem o seu modo, tem o seu jeito de opinar, tá? Escreva aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado, mas não sai para o jogo. Até a próxima semana. Valeu, hein? Tchau, tchau!